Chocolates de alta qualidade, relógios sofisticados e um alto padrão de vida. Estamos falando da Suíça, um país montanhoso da Europa Central que também se destaca na tecnologia e indústria farmacêutica. A Suíça faz fronteira com a Alemanha, Áustria, França, Itália e o principado de Liechtenstein. Os Alpes suíços são a maior área geográfica da Suíça, correspondendo a 58% do território. Algumas das cidades mais visitadas são Zurique, Perna e Genebra, sendo esta a última onde está a sede europeia das Nações Unidas e da Cruz Vermelha. Já Zurique é um centro financeiro que abriga a sede de bancos como a UBS e Credit Suisse. Os baixos impostos e a possibilidade de negociar com melhores taxas atraem muitos investidores. Dona de uma economia em ascensão, é coerente que a Suíça deu o exemplo de fornecer fontes de energia sustentável para a população. E é isso que pretende a barragem Spitulam, um projeto arrojado que você confere neste vídeo. Esse é o Construction Time, eu sou Luciano Guimarães, e neste vídeo você vai entender sobre a substituição de uma represa rachada na Suíça. Situado na comuna de Berna, no centro da Suíça, está o lago Grimsian. A uma altitude de 1.857 metros, este é o maior lago de retenção de energia hidroelétrica na região, com um volume total de 95 milhões de metros cúbicos de água. O local, composto por altas montanhas e picos profundos, serviu de inspiração para o J.R.R. Tolkien, ambientar o livro Senhor dos Anéis. Neste cenário, fica a barragem Spitulam, concluída em 1932 e operada pela Katweck, ou Barrasse AG, a QWO. Ela está sendo substituída por uma outra barragem, de arco duplo, de 212 metros de comprimento. A nova estrutura tem 113 metros de crista, a mesma altura da parede atual, e poderá ser elevada em uma segunda fase para ampliar o lago Grimsian. A antiga barragem será mantida em ambos os lados. A fabricação de mais de 223 mil metros cúbicos de concreto também faz parte da obra. Mas por que a barragem está sendo substituída? Há motivo para uma obra desta magnitude que custará pelo menos 125 milhões de francos suíços? De acordo com o site de notícias Aggregates Business, o principal motivo para substituir a barragem Spitulam é uma rachadura, que danifica a estrutura e não tem como ser consertada. Também não pode ser simplesmente demolida. Quando foi concluída, esta barragem era uma das mais altas do mundo e uma das primeiras barragens de gravidade de arco do mundo. Esse tipo de barragem se curva rio acima e se estreita usando seu próprio peso e suportes para forçar a pressão da água atrás dela, contra as paredes rochosas do cânion, onde ela está. Tal técnica é recomendável para áreas de rochas muito duras, como essas dos Alpes, e consomem menos material que outros métodos. Foram necessários 600 trabalhadores para construí-la quase inteiramente à mão. Com essa grandiosa estrutura, foi criado um novo lago artificial, o Lago Grimsel, que hoje é usado para gerar energia hidrelétrica. Na década de 1960, Spitulam encontraram uma grande rachadura no lado do lago da estrutura. Trata-se de uma separação vertical, um enorme pedaço de material que começou a se separar do resto da barragem. Também foi encontrada uma rachadura horizontal menor abaixo da crista da barragem. A situação piora gradualmente e há preocupações sobre o que pode ocorrer em caso de terremoto. E por que consertar a barragem original em vez de construir uma nova? A inspeção revelou que um simples conserto poderia causar danos a longo prazo ao concreto. Além disso, os sedimentos começaram a acumular-se em torno da zona de descarga inferior. Se essa área ficar bloqueada, será mais difícil liberar água do reservatório, caso seja necessário. A quase 2 mil metros acima do nível do mar, a logística desse projeto é um enorme desafio. O deslocamento por estradas de montanhas, através de túneis e teleféricos, espaços confinados, ventos superiores a 200 quilômetros por hora, alavanches de poeira de neve e temperaturas extremas, tornam as condições muito difíceis. Por causa do longo inverno, os trabalhos são feitos apenas de maio a outubro. A construção começou em junho de 2019, e a previsão é de que termine em 2025. Primeiro houve a escavação do túnel de acesso sul, que proporcionará o acesso de máquinas de grande porte, tanto as paredes novas quanto as existentes. Os trabalhadores escavaram o túnel de acesso em dois turnos, sete dias por semana, avançando sete metros a cada dia. Essa etapa durou até o final de 2019. Paralelamente, os trabalhadores montaram a infraestrutura para a construção do muro da barragem de substituição. Isso incluiu estradas de acesso, abastecimento de água e energia, sistemas de drenagem, alojamento e canteiro de obras e escritórios. Um dos principais desafios a ser superado na obra é a proximidade do túnel com a infraestrutura existente, ou seja, os postes de eletricidade, o histórico hotel Grimes e o Hospice, o muro da barragem e suas estruturas secundárias. Uma série de instrumentos de medição registrará as vibrações causadas pelas obras. Se necessário, os trabalhadores farão ajustes. Além disso, foi construído um teleférico, capaz de transportar até nove toneladas de materiais no trajeto entre a face do penhasco de Jusli e Grimes e o Norden. O teleférico foi usado para transportar máquinas ao local e para fornecer os explosivos usados nas escavações. Os trabalhos de escavação foram concluídos em 2020, com a usina de concreto no sopé do novo muro da barragem sendo colocada em operação. A construção do novo muro da barragem teve início em 2021 e deve ser concluída em 2025. Outro desafio é a escassez de espaço no local para armazenar os equipamentos. Isso significa que os 70 caminhões carregados de componentes tinham que chegar na ordem certa e a tempo, o que exigiu uma organização muito precisa de toda a logística e, claro, o cumprimento à risca do cronograma da obra. Mais um ponto importante é que o concreto que está sendo usado para substituir a parede da barragem é fornecido por usinas de alto desempenho, da SBM. Foram instaladas as duas usinas Leinemkes 3500CM abaixo da antiga parede da barragem para gerar picos de produção de mais de 900 metros cúbicos de concreto endurecido por dia. As duas usinas estão equipadas com misturados de duplo eixo destinados à construção de barragens, transporte de agregados por meio de transportadores, capacidade de armazenamento para seis tipos de agregados e possuem três silos para cimento. Além disso, a SBM Mineral Procent forneceu uma usina de reciclagem de resíduos de concreto. Helmut Neubacher, responsável pela venda de usinas de concreto da SBM na Suíça, afirmou que, abre aspas, a água de lavagem usada para limpar caminhões betoneiras, caçambas de guindastes e misturadores é processada e os resíduos são realimentados para a produção de concreto, criando um ciclo fechado de materiais. Fecha aspas. No Brasil, há uma construção tão grandiosa e igualmente usada para gerar energia, a usina de Itaipu, que faz parte das Sete Maravilhas do Mundo Moderno e está localizada no Rio Paraná. A usina brasileira possui uma capacidade instalada de 14 gigawatts, sendo a segunda maior usina hidrelétrica do mundo e a maior da América Latina. Essa gigante possui 196 metros de altura, o que equivale a um prédio de 65 andares e ultrapassa em 83 metros a altura da barragem Espitulam. Em comprimento, Itaipu também fica muito à frente. Enquanto a construção suíça tem 212 metros, a nacional possui quase 8 quilômetros de extensão, suficientes para abrigar quase 40 barragens do tamanho da Espitulam. Quer mais? Enquanto a barragem suíça tem um volume total de 95 milhões de metros cúbicos de água, a brasileira tem monstruosos 29 bilhões de metros cúbicos, ou seja, aproximadamente 305 vezes mais. Mas os fatores delicados deste projeto suíço não se encerram nas questões climáticas e logísticas já mencionadas neste vídeo. Atualmente, grandes projetos hidrelétricos são mais difíceis de sair do papel na Suíça. De acordo com a Organização da Comunidade Suíça no Exterior, OSA, que é uma fundação independente, diz que isso ocorre porque grupos de conservação e preservação da natureza são rigorosamente contra os planos de erguer novas barragens de montanha para a geração de eletricidade. O uso da energia hidrelétrica tem atraído críticas crescentes ao longo dos anos. Diferente da década de 1930, quando foi construída a primeira barragem, agora as pessoas estão ditas mais conscientes de como a energia hidrelétrica pode exercer o impacto negativo. Apesar de a Suíça ter tradição de construir todos os tipos de grandes usinas de energia, ela é menos eficaz quando se trata do uso descentralizado de energia solar em pequena escala. A nova barragem deverá suportar a pressão hidrostática por pelo menos 100 anos e aumentará a segurança energética da Suíça. Manter o foco na energia hidrelétrica já era uma preocupação do país que pretende em breve dispensar os combustíveis fósseis. Essa necessidade tornou-se urgente para escapar do aumento de custo do petróleo e do gás decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia. Atualmente, a eletricidade responde por apenas um quarto de todas as fontes de energia suíças. Já o gás, comprado em países vizinhos, cobre 15% do consumo total de energia. Conforme informações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a Suíça está à frente das principais economias europeias, como a Alemanha e França, em relação ao uso de energias sustentáveis, mas ainda fica atrás da Islândia e Noruega. Para melhorar essa conjuntura, o governo instaurou a Estratégia Energética 2050, a fim de colocar a Suíça como um importante núcleo de energia limpa e independente. A ministra da Energia, Somoneta Sumaruga, afirmou em entrevista à agência de notícias Helters que, abre aspas, Se pudermos usar energia solar e hidrelétrica juntas, acho que este é realmente o time dos sonhos da produção de energia suíça. Ao longo da história, o homem realizou grandes feitos de engenharia. Na Suíça, nem um relevo altamente sinuoso, nem as baixas temperaturas foram suficientes para impedir o progresso das construções. A nova barragem de Espitulam surge como uma demonstração de que os suíços estão aptos a alcançar mais este importante marco, rumo à autonomia, na geração de energia do país. E você, concorda com a construção deste megaprojeto? Ou acha que a Suíça poderia buscar outras formas de solucionar a questão energética? Conte para a gente nos comentários. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.